Esse quadro lançamento é o seguinte, são pessoas que gravam o CD que quer ver a opinião, quer ouvir a opinião de vocês a respeito do que ele gravou. Então é o quadro lançamento que as pessoas que estão gravando o CD. Vem aí a Jéssica Candombé, a Bicha do Vega, do ator de órgão. Do ator de órgão. Eu quero doar pra quando eu morrer, mas com sinceridade quero me divertir, me diga por favor, não dá pra aproveitar. Ai, seu doutor, esse pequenininho eu sou do ator, pensei que é doido, mas é por amor, querendo desculpar, pois eu não sou perfeita. Rapaz, o teu coração rindo está dilacerado, o resto do meu fígado tá acabado, é triste de dizer, mas isso é ruim. Deusinho, já não sou de uécio, cumprir um bocinho, eu quero o fadar para ver a sapinho, não estás parecendo um grande doador. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, quero doar tudo que eu for bom e feliz. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero fazer alguém feliz. eu quero dar eu quero dar eu quero dar tá bom tá bom eu quero perguntar para eu que para o meu novo . Você gostou do quero dar? Você gostou? Eu gostei não, eu amei, Raci, eu também quero. Não, é uma maravilha. Não, não, é uma maravilha. É isso mesmo. 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 Olha, tem um pequeno carro, né? Tipo assim... Ai, que desastre! Maldé! Ai, desastre! Que desastre! Que desastre! Pega! Olha! Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, mas... Ah, vai! Passa! Passa! Valeu! Rita Cadillac! Rita Cadillac! Ah! Foi divertido! Foi divertido! Gostou? Para, São Paulo Acravado! Obrigado, teusões! Escuta! Não, eu achei divertido. Agora, não... Eu acho que faltava um pouquinho mais, né? Não precisava apelar tanto assim, mas... É, mas... Passa, passa! A música passa! Pessoa! Pessoa! Senhores e senhores! AAAA! Segura! É transmitido. Juntos! Eu, eu, eu! Eu, eu! O km, eu! Fale a outra! Das!!!! Ratinho! É o seguinte! É o seguinte! Eu quero falar! Eu quero falar! São Paulo deixar o senhor parar! Eu quero presente! Que gratuito! Então, eu deixo uma palavra para o presidente, fala dela. Senhor Ratinho, esse... Meu Deus do céu. Primeiro, essa moça não tem que trazer peru para cá. Tá bom, chega, chega, tá bom, tá bom. Outra coisa que eu quero falar, outra coisa para você. Quem está arrumando aí para mim? Ratinho, por favor. O sujeito escreve aqui em letras grandes. Deixa eu ver. Eu quero dar, doutor, eu quero dar. Eu quero dar, doutor, eu quero dar. Quero doar tudo que eu vou conseguir. Eu quero dar, doutor, eu quero dar. Quero poder fazer alguém feliz. Você é... Ah, é sobre a doação de órgãos. É claro. Você está também cantando, eu quero dar. É sobre doações de órgãos. É, foi certo. É uma música... Você não quer dar, não? Tem todo sentido, esse desgraçado. Você não quer dar, não quer dar, doutor, não quer dar, doutor. Ele quer perguntar, não quer dar, doutor, não quer dar, doutor. Doar é preciso, gente. Você quer doar, vai doar, vai doar, vai doar no inferno. Esse parê não tem um genre de doação. Olha, o Ratinho, você é muito... É, a música está falando sobre doação de órgãos. Mas é como aquela música do eco. O Pedro é o único que não aprovou. O que é o outro? O que é o outro? O que é o outro? Vamos, o outro?